Fixa 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 Que eu aplico de altaressão, brinco com ninguém Vou ficar com você, vou ficar com o Fico Porquê? Não vai pra ver, com medo quer mais duvidas Então ficará todalak, eu vou ficar com o Fico Eu venci, aí eu fui sóプir graça Eu colcombina a minha Staff Quando eu colcombina a minha Staff Você Danish eu colcombina a minha Staff Eu colmo com a minha Staff Obrigado.